Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje nós já almoçamos, eu já adiantei todo o meu serviço de casa, assim, todo daquele jeito, né? Todo serviço urgente, porque eu preciso ainda arrumar o guarda-roupa delas que eu não arrumei. Mas como hoje eu tinha compromisso, eu não quis me atrasar. Então eu deixei o guarda-roupa pra lá, só fiz manutenção da casa, fiz almoço, a gente almoçou, coloquei a cortina pra lavar da sala. Ela já tá lavando, daqui a pouco eu já estendo. E hoje eu vou fazer a manutenção das minhas unhas, que estão imensas, olha isso. Gigante! E eu nunca mostrei a Bárbara pra vocês. Eu já tô com a Bárbara vai fazer três meses. E eu lembro que quando ela me chamou aqui no Instagram pra fazer a parceria, gente, como eu fiquei com receio. Porque, como vocês conhecem, eu tô na luta da timidez, né? E eu fiquei pensando, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Chegar lá, conversar. Eu não conheço ela e se ela não gostar da minha cara e como que... Gente, mas foi uma bênção. A Bárbara é uma maravilhosa. Ela é cristã. Ela é da mesma igreja que eu, só que de uma outra cidade. Bola de neve também. E a gente conversa, e toda vez que eu vou lá, é uma sessão terapia. A gente conversa um monte. Então, assim, além de fazer as unhas e sair com as unhas maravilhosas, eu saio com a mente fresca, porque a gente conversa bastante. E aí, hoje eu vou lá. Eu... O Thiago foi trabalhar. Não sei se ele vai conseguir chegar a tempo de ficar com as meninas. Mas se ele não chegar, a gente vai de Uber e elas vão comigo. É... Meu sogro até fica. Ai, tem uma manchinha aqui no espelho me incomodando. Meu sogro, ele até fica. Só que eu só gosto de deixar lá quando não tem outra opção. Nesses dias eu vou fazer meus cílios. E aí é uma coisa que eu fico de olho fechado. Não tem como olhar elas, né? Aí eu falei, bom... Aí o Thiago falou, não sei se eu vou conseguir remarcar o que eu já tenho marcado. Pra... Pra poder ficar com elas. Mas aí, no final, ele acabou conseguindo. Mas se não, eu teria que desmarcar os cílios. Ou deixar no meu sogro. Porque fazer cabelo, coisas que eu tô com os olhos abertos, elas ficam numa boa, gente. Graças a Deus. Eu levo alguma coisa pra elas fazerem, alguma coisa pra elas desenharem. Tem uma luzinha mágica que elas gostam de brincar. E elas ficam. Então, eu vou me preparar como se eu tivesse que levar elas. Se ele chegar a tempo, bem. Se não, elas vão comigo hoje. E aí eu vou levar vocês também, pra vocês conhecerem a Bárbara. Muita gente aqui do YouTube já conhece, porque também tá lá no Instagram. E aí, eu sempre que eu vou lá, eu mostro lá no Instagram. Mas aqui no YouTube é a primeira vez que eu vou mostrar a Bárbara. E a... O processo da manutenção das unhas, né? Então, agora eu vou dar um jeito nesse cabelo. Que ontem eu dormi com ele úmido. E aí ele acordou num ninho de mafagafinho. Que eu lavei ele tarde. É, eu vou ver se eu faço uns... Uns cachos. Da última vez que eu fiz, deu super certo. Vou ver dessa. Outra vez que eu fiz, eu acho que eu mostrei o aparelhinho pra vocês. Mas não mostrei fazendo, né? Um... 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 Deixei pouco tempo. Deixei pouco tempo. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só que eu comprei o fixador errado, eu comprei um extra seco, então ele fica seco. O que eu faço? Eu jogo um pouco de fixador, depois venho com o reparador de ponta e vou soltando, passando pra não ficar com o cabelo com aspecto tão seco. Eu comprei esse aqui, só que ele é longa duração, aqui, fixação extra forte, não é porque eu achei que era extra forte, extra forte não é extra seco, eu achei que era porque deixava o cabelo sequinho, mas não, deixa o cabelo duro. E aí, pra não ficar essa dureza, porque a gente pensa que não fica duro. Próxima vez eu vou comprar um mais tranquilo. Aí eu venho com o reparador de ponta, já solto um pouco os caixas, né, que eles ficam bem. E vou tirando a dureza do fixador. E ele não ficou tão perfeitinho, porque eu fiz com pressa. Mas a outra vez que eu fui pra ir pra igreja, fiz bem devagarzinho. Agora, eu vou, ontem à noite eu fiz um bolinho pra levar pra Bárbara, eu tava até, até coloquei lá no Instagram, né, que eu acho que cozinhar é uma forma de amar. Vou levar pra um bolo que eu mesma fiz. E eu fiz o bolo ontem e deixei pra fazer a cobertura hoje. Aí eu já fiz a cobertura, agora eu vou colocar em cima. As meninas já estão prontas, só vou ligar pro Thiago pra confirmar se ele não vem mesmo. E aí eu já vou indo pra não me atrasar. Melhor chegar com antecedência do que chegar atrasada. Passar um protetorzinho, eu ia esquecendo. Eu comprei esse aqui, eu queria comprar um com cor. Aí comprei errado, comprei esse. Mas eu gostei porque ele dá uma, um toque seco, sabe? Ele não deixa oleoso. Olha, gente, eu fiz um bolinho bem pequenininho, um mini. Ele ficou tão fofinho, tão fofinho, que quase não quis desenformar. Tá querendo cair pro lado. Agora eu vou jogar um pouquinho de leite em pó. Gente, estou pronta. O bolo deu uma cedida. Vou mostrar pra vocês. Porque como ele tá muito fofinho, eu não devia ter colocado a cobertura quente. Eu devia ter deixado ela dar uma esfriada. Ó, tá vendo? Ele cedeu. Ai, agora eu não sei se eu levo. Ou se eu não levo. Mas gostoso, eu tenho certeza que ele tá. Então eu vou levar ele e vou explicar pra Bárbara. Falar, Bárbara, foi feito com o maior amor e carinho do mundo. Só que na hora de colocar a cobertura, deu uma desmantelada. E eu vou levar ele. Agora vamos lá, que a gente vai de Uber. Porque o Thiago não veio pra ficar com elas. Olha gente, chegamos por aqui, ó. E é bem em frente a Pernambucanas. Do lado da galeria. Bem em frente. É bem focinho de achar. Pra vocês que querem uma... Nenhum designer. Aqui em São Vicente. Além de uma ótima profissional. Ela é maravilhosa. Como pessoa também. E hoje eu trouxe as acompanhantes. Descinou o lugar errado, né, Kata? Descinou o segundo andar, mas é no quarto. Olha isso. Puxa a porta, mulher. Isso. É que é diferente esse elevador. É o quarto. Posso ler esse beijinho? Chegamos. Mulher, elevador, normal. E a comida tá subindo, tipo isso. A comida subindo. Ai, ai, que medo, mãe. O que é isso, gente? Um elevador, mulher. Tá com medo de um elevador ou não? Aqui, ó. Ó, gente, a sala 46. Eu aprendi três vezes. Toda vez que eu venho, tenho que olhar o número da sala, que eu esqueço. Gente, por incrível que pareça, eu com as duas consegui sair mais que no horário. A gente chegou com antecedência. Estamos aqui aguardando ela terminar o atendimento pra começar as unhas. Estamos aqui aguardando, né, Kata? Vai ficar bem tranquilinhas, né? Pra mamãe fazer a unha. Gente, cheguei por aqui, ó. Essa é a Babi, lindona, que cuida das minhas unhas. Vocês não conheciam. Só conheci ela quem tá lá no Instagram também, ó. Aí estamos por aqui. As bonecas vão ficar aqui e prometeram ficar de boa, né? Comportadas? Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês das unhas. Gente, estamos aqui no Brisa Mar. Esperando o Uber baixar pra gente ir pra casa, né, Kata? Por que a gente não quer viver? Porque eu tô cansada. Aí eu peguei e comprei umas coisinhas na Kata e quando eu chego em casa eu mostro pra vocês. E eu acho que eu vou até lá pro outro lado, que é o lado que eu costumo pegar o Uber, que é mais fácil. Vamos, Lu? Vamos! Gente, chegamos com a graça de Deus. Como tava cheio aqui no centro. Mas, ó, tava atrás um tempão de um creme pra cacá que eu comprei um da Mônica. Não tava legal, tava ressecando o cabelo. Aí comprei outro da... Como que é o nome, gente? Ai, não vou lembrar agora. Um azul. No início ele tava bom, depois começou a ressecar também. Aí comprei um tal de juba. Também não funcionou. Não tava ficando legal aí. E eu conversei com a moça, ela falou que esse aqui, ele é leve. Ele não deixa o cabelo pesado. E ele é livre disso aqui, ó. Que ela falou. Então, pra criança é tranquilo. E ele tem óleo de algodão que ela disse que super hidrata o cabelo sem deixar pesado. Então, ela vai ajudar a modelar os cachinhos da Cacá. E não vai deixar pesado, ó. Dessa marca. Ela falou que é muito boa. Aí eu perguntei máscara também. Ela me indicou da mesma marca. Pras duas, né? Tanto pra Lulu quanto pra Cacá. Ela falou que não tem problema a Lulu usar essa máscara. Que não altera a estrutura do fio dela. Aí eu tava precisando de um protetor térmico pra piscina, praia. E pra usar antes de chapinha e babyliss. Essas coisas, né? Chapinha eu quase não uso. Mas agora que eu comprei o babyliss, eu tô usando ele com um pouquinho mais de frequência. Aí é bom proteger. E também esses dias eu fui pra piscina, fiquei com o cabelo todo estranho. Aí eu comprei esse aqui. Ela é tudo da mesma marca. Agora que eu reparei. Esse serum aqui, antifreeze. Ela falou que é... Pode passar antes e depois da... Do calor, né? Da fonte de calor. Ela disse que esse aqui também eu posso passar nas meninas. Como reparador de pontas. Ela disse que também é tranquilo. E peguei esse batom aqui. Que eu tava atrás de um batom marronzinho. Rodei, 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 rodei. Pra pegar aqueles de líquido, né? Mas não achei no tom que eu queria. Achei um da Bruna Tavares, mas eu achei muito caro. Aí eu peguei esse aqui que tava mais parecido com o tom. Vamos ver se vai ficar bom depois na boca, né? Aí eu testei aqui na mão, deu certo. E foi isso, gente. As comprinhas lá da Kai. O batomzinho, o reparador. Gente, eu tenho dois reparadores, né? Mas eu gosto de estar alternando. É que nem shampoo. Eu gosto de alternar tanto o delas quanto o meu. Porque diz que o cabelo ele acostuma, né? Aí eu gosto de dar essa alternada. E amanhã quando eu lavar o cabelo dela, eu já vou testar esse aqui pra ver se é bom mesmo. A moça testou num pedacinho do cabelo dela, mas como o cabelo não tava muito úmido, né? Não dá pra ter... Pra saber como é que é o resultado. E ela falou que é assim. Saiu do banho o cabelo encharcado, pra eu passar e só tirar o excesso da água com a toalha embaixo. Ela falou que o cabelo tem que estar bem úmido, pra ele modelar direitinho os cachos. E não precisa passar muito. Porque o outro que eu tava usando, se não colocasse muito, ele não modelava. E aí depois ficava com resíduo na cabeça dela, eu fico preocupada de dar caspinha, alguma coisa. E foram essas comprinhas que a gente fez lá. Fora os chocolatinhos das bonecas. Oi, gente! Bom dia, que já é outro dia, né, cara? Agora, hoje a gente vai arrumar esse guarda-roupa? Hoje sai? Junta, junta, junta! Hoje a gente vai na Tia Dani. Não, filha. Não? Não, eu falei outro dia, mas não era hoje. Ah! Porque hoje tá corrido. Então, vamos lá, gente. Eu vou separar. Na época que eu tinha guarda-roupa, eu comprei uns cabides. Comprei, acho que uns 100 cabides. Aí depois eu acabei não me desfazendo deles e guardei. Então, eles estão ali numa caixa. Eu vou pegar pra colocar. O guarda-roupa delas é fundo? Vai caber. Porque hoje na cômoda fica tudo dobrado. Vestido, jaqueta, tudo eu dobro. E agora a gente vai conseguir separar as roupas dobradas das roupas que é de cabide. Então, eu vou lá pegar os cabides já pra me adiantar e finalizar esse guarda-roupa que já era pra ter arrumado. Gente, mas pensa como tá corrido esse. Ó, gente, os cabides eu já trouxe pra cá. Tinha umas caixas delas com as coisas... Casaco, né? Roupa de inverno lá no meu quarto também eu já trouxe. Agora, vamos levantar daí e pegar todas aquelas roupas que tá ali na cômoda, ó, mãe. E colocar... E colocar... Já tem um short aí. E colocar... Coloca tudo aqui na... Na cama. Não, esses não. Ali, ó, da portinha. Esses é de gaveta, a gente depois eu vou ajeitar. Tira a caixa, senão você não consegue abrir, né, filha? Isso. Aí vai colocando... Vai dando pra Lu e a Lu vai colocando aqui, ó. Ó, Luzete, ajuda a irmã. Vai colocando aqui em cima da cama. Sem briga. Eu já tinha deixado umas... Mãs coisas aqui, ó. Todo o casaco. Eu vou tirar... A cobertinha que elas dobraram, gente. Monitinhas da mamãe. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, que eu acho que o pai guardou. Tem mais uma caixinha ali embaixo. Ó, roupa de frio também. E, gente, eu falei que ia mostrar as unhas pra vocês. Aproveitar a luz do dia. E não me mostram. Ó. Eu amei. Ficou bem delicadinha, do jeito que eu gosto. E agora vamos... É... A mamãe vai pedindo as roupas, vocês vão dando. Pra mamãe colocar no cabide, tá? Ah, não quer mais ajudar? Ah, quero. Eu quero. Tá, então vai me dando os vestidos. Calma aí. Calma aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, já tá meio caminhão dado. Ó, aí aqui essa parte eu coloquei os casaquinhos. Aí aqui embaixo eu acho que eu vou colocar uma... Depois eu vou pedir pro Thiago fazer mais uma prateleira, que eu achei esse aqui muito alto. Eu perco muita altura, né? Porque elas não tem roupas compridas. Então eu vou pedir pra ele fazer mais uma prateleira. Enquanto ele não faz, eu vou colocar em um caixinho assim, ó. Vou organizar as calças leg, calça de moletom, que provavelmente vão ser coisas que elas não vão usar agora, né? Tá verão. Aí aqui eu coloquei vestidinhos, ó. Eu tô colocando, depois eu vou organizar por altura, por cor. Aí aqui a parte de jeans, tem mais umas coisinhas ali. Aí a nossa comida chegou, vou dar uma pausa. E eu coloquei dois vestidinhos por cabide, ó. Porque elas sempre usam a mesma roupa. Aí facilita, pega um cabide e tem duas roupas, ó. Agora eu vou colocar ali o nosso almoço. Licença. Chegou por aqui, nesse lugar eu nunca pedi. Eu olhei as fotos, achei bonita. Vamos ver se é boa a comida. O molhinho de pimenta e de feijoada, gente. É, eles falam que vem separado, mas nem um pouco separado, só. O cheiro é bom. Ó, veio o arrozinho. Aí aqui tem couve, bisteca, torresmo, farofa e bananinha frita. E aqui a feijoada. Eu achei que essa parte aqui também vinha separada. Porque a couve acaba sujando de farofa, né? Não tem problema. No final vai tudo pro mesmo lugar. Agora vamos montar nossos pratinhos pra gente almoçar. Ó, gente. Coloquei... Pra mim, pra elas. E ainda sobrou lá na marmita. Achei bem servido. Também a gente não pode comer muito, né? Agora vamos almoçar. Vem, boneca. Vem, boneca. Não vai querer bisteca, cara? O que é bisteca? Isso aqui, ó. Carne de coco. Eu quero. Vou, 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 vou. Você quer ou não? Só um pedaço. Um pedaço da água. Porque eu não aguento muito. Uma fome. Deus, muito obrigado. Pelo amor, senhor, Jesus, amigo. Meu Deus do céu. Gente, comi e agora eu vou me sentar pra organizar as calças aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Bonitinhas todas aqui, organizadinhas pra colocar ali embaixo, onde tá os casacos. I've got something on my mind. I bet you know what I'm thinking about. You know I can't stop loving you. Every time when you're looking at me, it feels like my heart is keeping on beat, yeah. You know I can't live without you. You make me crazy. In a good way. So come on, baby. Let's talk. Let's talk about love. Like you and me all night. And let's talk about love. I'm feeling alright. And let's talk about love. Yeah, baby, come and dance with me. Everything I'll ever need. So let's... Let's talk about love. Gente, eu parei um pouco pra ir pegar as frutas, que já me agiliza bastante. Hum, cheirosa. Porque no mercado, eu só vou pegar coisa que foi industrializada. Não preciso parar pra pesar, ó. Decurar. Pedir banana. As bonecas aqui amam banana. A gente quer calor. Melancia. Que nesse calor. Melancia é uma delícia. Carambola. 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 Aqui, eu acho que é mamão. E, gente, esse antifruti que eu peço, pensa no pessoal que, sabe, carinho em escolher as coisas. Ah, deixa aí, filha. Tá. Olha, aqui é mamão. E eles mandam tudo super mal. Eu gosto de mamão. Aí eu peguei cebolinha. Cebolinha com força. Aí, uva eu peguei de dois tipos, da roxa e da verde. A gente gosta mais da roxa. E da roxa e da roxa também. Vocês gostam das duas. Pega aí o morango pra mostrar. Tô separando. Até isso, é. Os moranguinhos. A cereja. A cereja. O morango tava caro. Eu peguei só uma bandejinha. E peguei umas cerejinhas. Mas é a cereja, né? Que também dava carinha. Geralmente ela é barata lá no Carrefour. Mas, como a gente não vai dar tempo de ir lá, aí eu peguei um pouquinho só. E abacaxi o Thiago já comprou. Então tem dois abacaxis amadurecendo. Não, filha, não come. Não come, tem que lavar. Também parece de decoração. E foi isso, gente, a minha feirinha. Agora eu vou voltar aqui. Já tô quase finalizando o lavar da roupa. Gente, finalizado. Ficou assim. Organizei aqui vestidos. Aqui roupas jeans. Aí tem macacão. Tem colete, jaqueta, short, calça. Aí eu organizei assim. Mas eu acho que a gente vai vendo a logística do dia a dia. O que facilita mais, né? Por enquanto eu deixei as calcinhas aqui, ó. Aqui tem meias, pijamas. Lá atrás tem biquínis. As gavetas, o Thiago ainda vai pregar um parafusinho embaixo. Então elas estão vazias, ó. Ai, Jesus. Ó. Essa aqui tá vazia, a de baixo também. Só coloquei nessa de cima. Porque esse aqui depois é fácil eu remover pra ele bater o preguinho. As gavetas de baixo eu vou colocar a roupa de casa mesmo. Aí vai seguir o mesmo padrão da cômoda, mas, ó. Ali tá o cofrinho delas. Os adereços de cabelo. As maquiagens, ó. Aí, nessa parte aqui, eu coloquei o que a gente usa menos. Aqui eu ainda vou dar uma organizada melhor. Vou ver um jeito melhor de dobrar. E eu conversei e falei pra vocês no início, eu quero colocar uma outra prateleira aqui, ó. Colocando uma outra prateleira, eu consigo colocar coisas lá embaixo e aqui em cima. E como as roupinhas delas são curtinhas, ó. Fica bastante espaço. Aí, aqui embaixo eu coloquei. Não sei ainda se eu vou deixar aberta ou fechada. Aqui tem, ó, os uniformes. E com os... Agora vai férias, né? Vou mexer pouco, então eu vou deixar assim fechadinho. Aqui embaixo eu tenho calça de moletom. Casaco de moletom. E calças legs, que é mais de inverno. Então, essa parte aqui ficou basicamente uniformes e roupa de inverno. Que aí, por hora, não vamos usar, né? No máximo, um casaquinho mais fininho pra usar num dia, assim, mais fresco. Mas, com o calorão que tá fazendo, acredito que nem vai usar. E a última parte... Ó. Eu deixei conjuntinhos. Blusas. Ó. Aqui é tudo blusinha. Aqui é tudo conjuntinho. E aqui embaixo eu coloquei os creminhos, perfume. E as escovinhas de cabelo. As toquinhas de dormir. Aí, ali embaixo eu coloquei o lençolzinho que elas se cobrem. E lá na última, os ursinhos que estavam na cama, eu coloquei ali. Então, a gente, conforme eu for colocando a prateleira, ajeitando o quartinho delas, os ursinhos vão pra prateleira. E provavelmente ali eu coloque calçado delas, ainda não sei. Vou analisando as possibilidades. Vendo as logísticas do dia a dia, né? E é mais provavelmente eu tava com essa ideia. De colocar os ursinhos ali. Aí, aqui na caminha delas, ó. Eu deixei só o coelhinho que a Lu dorme. E o cachorrinho que a Caca dorme. E ficou assim, gente. Por hora eu gostei. Aí, com o passar do tempo, a gente vai aprimorando, melhorando. Vendo o que que facilita mais. E as bonecas foram tomar banho. Então, já vou até separar a roupinha pra elas. Tão lá no banheiro brincando. Cadê? Vou pegar isso aqui. Aí, essa gaveta aqui vai lá pra aquela. Eu vou colocar aqui nessa segunda. E a última, ainda não sei. Não sei se eu coloco as calcinhas. Mas eu gostei das calcinhas aqui. Acho que tá bem fácil. Deixa eu ir lá ver as bonecas. Se tiraram o condicionador direito do cabelo. Gente, tá com uma carinha de que vai cair umas gotas. Mas também tá bem calor. Se chover, acredito que chova só pra dar uma refrescada. E eu tenho pra amanhã a cor de bonito. Mas, ó. Tá umas nuvens estranhas. Já pentei o cabelo das bonecas. Agora os dois tão lá brincando. Limpa, cheirosas. Tomada banho. Agora só falta a mamãe. Gente, sentei aqui um pouquinho pra finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar aí nesses dois dias. Que eu comecei esse vlog ontem à tarde. Tô terminando hoje. Tá uma correria muito grande. Muitas demandas em casa com as meninas. O Thiago tá ficando na UP dia e noite. Quando ele não tá ficando trabalhando, ele tá resolvendo algum problema da UP. E assim... E tem algumas atividades da UP também que ficam na minha responsabilidade. Então, tá bem corrido. Ontem eu até comentei com o Thiago. Eu falei, gente, parece que tem horas que a gente não vai conseguir dar conta de tudo que tem pra fazer. No curto período que tem. Mas, amém. A gente vai fazendo as coisas conforme as prioridades. E uma hora a gente termina. Agora eu vou mandar os abraços do vídeo de hoje. E os abraços vai para... Gente, sintam-se abraçados. Sintam o nosso carinho. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui conosco, nos acompanhando. E é isso. Se gostou, não esquece de curtir, de comentar, de interagir com o vídeo. Para que o vídeo chegue a mais pessoas. Que o YouTube entregue a mais pessoas. E o canal consiga crescer. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E... E aí E aí E aí